Olá amiga, olá amigo do YouTube, aquela boa tarde, aquele bom domingo, final de domingo, olha aqui, espetáculo da natureza, mas o que Frisa, o que você está vendo aí seu charlatão, eu sei como é que é, fala comigo, é uma chuvinha, o celular meu que não é prova d'água não, mas sem entrar água também não vai dar nada, está chovendo aí, é que está chovendo, bom, vou fazer um pequeno garimpo aqui, eu não estou podendo fazer garimpo longe, por falta de condições, e eu vou dar uma garimpadinha aqui, reviver com os locais aqui, que faz tempo que eu não venho mais, mas nada de novidade, o local que eu já venho há muito tempo, quero agradecer a todos os inscritos, o vídeo não muda nada nunca, mas vamos embora, eu sei como é que é, o importante é você falar comigo, bom, voltamos aqui diretamente do garimpo de, tem dois garimpos né, tem o garimpo de Arapuanã, e tem o meu garimpo, Arapuanã não tem nada, então tom dois, Arapuanã, e o meu, Arapuanã não tem nada, não sei como é que é, fala comigo, bom, lembrando aí também, eu estou fazendo bastante esse vídeo aqui, eu quero fazer esse vídeo aqui, lembrando aí que o Fernando, do Prospecção Filhos do Garimpo, juntamente com a equipe de universitários, juntamente comigo aí, do canal Frisa News, nós estamos lançando uma coisa inédita no YouTube, nós vamos lançar né, não foi lançado ainda não, está chovendo aqui pessoal, por isso que, acho que a imagem deve estar ruim aí, é, deixa eu achar alguma coisa melhor, eu volto para comentar, já vai se inscrevendo, deixando o seu like, porque, senão você vai perder essa, vai perder essa novidade aí, essa novidade, aí, você vai chorar as pitangas, porque uma oportunidade, uma oportunidade dessa aparece uma vez na vida, outra, outra na vida de novo, direto do Garimpo de Arapuã não tem nada, já volto, bom, voltamos direto agora, em definitivo hein, do Garimpo de Arapuã não tem nada, então é o seguinte, é, voltando aí ao assunto, é uma coisa inédita no YouTube, é, o Fernando, juntamente comigo né, é, juntamente com o Instituto de Gemologia, lá onde eu estou fazendo o meu curso lá, embora eles não saibam, mas estão participando sem querer, fala seu charlatão, a gente vai fazer um negócio muito bom aí, vai ser lançado aí a semana que vem, eu creio, mais tardar aí, lá para o final da semana que vem né, uma coisa inédita no YouTube, qual que é hoje a maior preocupação da pessoa do, que tem, que mexe com pedras né, é saber qual pedra é, o que ela é, do que ela é composta, enfim, partindo disso aí, vai ser uma coisa muito inédita, e para você obter isso, esse, essa surpresa, basta você se inscrever no canal, assinar, ativar o sininho de notificação, que você vai receber aí, que você vai, ter acesso aí, a todo esse conteúdo invejável, beleza, já volto, se eu não voltar, fala comigo, hehehe, bom, já que o garimpo não deu nada né, deu ruim, bom, enfim, na verdade eu nem ia fazer o garimpo, eu fui só para fazer, esse comentário aí, da surpresa né, que o canal Prospecção Filhos do Garimpo, juntamente com o Frieza New Gold, juntamente com o Instituto de Gemologia, a gente vai lançar aí, então eu estou avisando aí, se inscreva no canal, não sou de mandar se inscrever não né, porque geralmente ninguém se inscreve né, quando você manda, vai, vai para lá, charlatão, olha aí que bonitinho, bom, vamos, encerrar o vídeo aqui, vou contar uma piadinha, era uma vez né, olha, está até fazendo poeira, já me amolei tudo, era uma vez um, um garimpeiro, ele estava, campeando uma, achando tal, um negócio ali, ele achou uma lâmpada, da mágica, um só era lâmpada, outro só era lamparina né, aqueles negocinhos, tem na Arábia lá, que você esfrega, aparece o gênio e tal, aí ele levou para casa né, tacou a mãozona lá, e esfregou ela e tal, aquela coisa toda, aí apareceu lá, um gênio, aí, o gênio falou assim, meu amo, pode fazer o pedido, aí o cara falou, não, é três pedidos né, não, 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 era três, mas na recessão, que está lá no mundo do gênio, olha, deve ter pingado água, na câmera do celular, que ele está, desfocado, ah, sei lá, eu, o pifô né, agora vou ter que acabar, de contar essa piada, espera aí, parece que melhorou, bom, então ele falou assim, não, lá no mundo, era três pedidos, mas lá está, está feio o negócio, no mundo do gênio, a, a recessão lá, é igual a do Brasil, que está uma crise danada, né, bom, é um pedido, aí o cara falou, tá bom, eu vou fazer o seguinte, já que é um pedido, então tem que fazer um pedido, é, épico né, um pedido que vai, não vai valer só para mim, vai valer para a humanidade, aí mostrando, já aproveitando aqui, eu vou mostrar onde que eu saio, aqui no meu garimpo, na porta de casa aqui, dá uns 500 metros, acho, nem isso, 600 metros, bom, aí o, prosseguindo o gênio falando assim, pode fazer o pedido, aí o cara falou, eu quero o seguinte, eu quero paz no Oriente Médio, que eles parem de guerrear, por causa do petróleo, parem de um matar o outro, eu quero paz, paz no Oriente Médio, aí o gênio falou, pô mano, mas aí também não, aí você está forçando a barra, os caras estão, estão guerrindo lá, desde a época de Cristo, aí você vem mandar, eu fazia eles entrarem em paz, aí não, aí não, não, arrumam o pedido mais fácil, pô, me ajuda aí, aí o, o gênio falando assim, eu faço, eu desejo, mas não me largue, até só que não tem mais ninguém no vídeo, bom, aí né, ele falou, tá bom então, então deixa a Laurinha, tem meio de lá brigando e tal, que eu faço o seguinte, eu vou chamar uma mulher dele, ele falou, mulher, vem aqui mulher, vou estar vendo essa mulher aí, para ela ficar bonita, igual a Carla Pérez, lá quando ela cantava o tchan, ela, faz ela ficar igual, tá bom, já tá bom, Carla Pérez lá, da época do tchan, vocês lembram, vai falar que não lembra não, aí, o gênio deu uma olhadinha assim, dos pé à cabeça da mulher, e falou, pega um mapa lá para mim, do Oriente Médio, deixa eu dar uma olhadinha melhor no mapa, acabou a piada, entenderam? se não entenderam também, vai raciocinando que você entende, e fala comigo, aqui é o muro da escola, minha filha fez todos os anos de escola aqui, e agora já tá noutra lá, já se formando, em veterinária, louco, um cara mais, mais, mentiroso, fala comigo, fala comigo,